Música 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 Bem galera Faz tempo que eu não trago nenhum dos vídeos deste canal Foi um dia que eu acabei de não tentar fazer nenhuma Sinto muito bonito Fiquei o dia todo sem fazer É, parece que não deu certo não Desde quando eu não passo nenhum deles no meu canal Puxa É isso mesmo Bem A partir de agora Eu nunca vou desistir De jeito nenhum Nunca Jamais Vou parar por aqui Isso tá muito difícil Vocês imaginam Eu nunca vocês gostam da gente Ela já foi a desistir Eu nunca vou desistir Eu nunca vou desistir Eu nunca vou desistir Eu nunca vou desistir Mas você já viu